Este vídeo é um oferecimento do canal Big Play, um canal focado em gameplays, bem editado de qualidades, focado nos jogos do Game Pass. Conheça agora o canal do nosso parceiro aí no primeiro link na descrição. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hath, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós iremos comentar sobre, novamente, Zelda, né? Teve algo muito parecido com o Zelda Ocarina of Time no passado, em que descobriram um bugzão que simplesmente, né? Um grande decisão que quebrava o jogo na forma de speedrun insana, né? Algo que no jogo antigamente era feito em 17 minutos, a categoria do N% do Ocarina of Time. Isso daí caiu mais de 10 minutos e hoje já teve gente, se eu não me engano, batendo ali a casa dos 5 minutos na speedrun graças a esse bug novo que descobriram. Diferente do Ocarina of Time, que é uma série de movimentos estranho e não é nem muito divertida de se ver, Esse aqui, ele promete mudar não só as speedruns LN%, mas mudar muito mais as speedruns de 100% do jogo ou de fazer todas as dungeons do jogo. Pois é, vamos comentar então sobre esse novo glitchzão aí que quebrou totalmente as speedruns de Breath of the Wild e como isso vai impactar futuramente, porque ele foi basicamente descoberto há 5 dias atrás, então ainda é bem novinho. Então vamos comentar, deixe seu like, se inscreve no canal, puxa seu banquinho se tá aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Então, pra antes de a gente falar desse glitch novo, vocês precisam entender como alguns glitchzão eram usados já nas speedruns padrão do Zelda, tá? O Zelda já tem bastante coisinha aí que os caras usam, mas uma das principais formas de locomoção que era usada era o Bullet Time Bounce ou BTB. Isso basicamente consistia em que você precisava ter um escudo, você precisava ter um inimigo embaixo de você e você precisava ter um arco e flecha. E pra isso, o que você fazia? Você pulava em cima do inimigo e entrava naquele modo skate, que você coloca o escudo embaixo do pé pra deslizar. Quando você estivesse caindo em cima do inimigo, você mirava com o arco e flecha que ele entrava naquele tempo ali, que ficava em Bullet Time, como diz o nome, ficava em câmera lenta. E aí, né, você acertava e você era lançado pro alto quando você acertava no inimigo numa altura muito, muito insana, velho. Então, você era lançado pro alto e aí você podia usar isso, né, usando o paraglider, por exemplo, pra você ir se movimentando pelas áreas. Era assim que se usava, era assim que chegava no castelo de Ganon, por exemplo, muito rápido, né, usando o N% por exemplo. E assim como muitos speedruns usam pra se movimentar de forma mais rápido dentro do jogo, fica bem mais fácil. Entre outros, né, mas esse aqui é um dos principais aí usados, porque ele é bem interessante. Porém, ele tem algumas desvantagens. A principal desvantagem é que você tem uma altura determinada e você cai, né, com o tempo. Então, você precisa ficar repetindo isso. Outra desvantagem é que você precisa ficar achando um inimigo no mapa que seja certo pra fazer isso. Alguns outros inimigos você tem que congelar, por exemplo. Então, isso acaba tendo uma certa dificuldade, embora seja até muito bom e foi usado até agora. Porém, esse outro, ele tem uns efeitos mais práticos, mais fáceis de fazer, né, e que ainda é mais rápido e mais móvel que esse anterior, o BTB. E como funciona? A primeira coisa que você precisa é ter um objeto na sua frente. Pode ser qualquer coisa, tipo o bit, sei lá, que o Link usa, uma pedra, itens que você precisa carregar de quest, qualquer coisa. Você pode usar desde que seja que o Link carregue, né, com ele, na cabeça dele ali. Enfim, então muitos usam ali a bombinha do Link que já tá ali, né, já tá disponível, é só invocar ela. Então, o que você faz? Você pressiona ali o botão de defesa com o escudo e depois, logo em seguida, você pressiona o gatilho ali da direita, o ZR, o A e depois o B. Fazendo isso bem rápido, vai fazer o Link mirar com o arco dele, você precisa ter um arco, né, e ao mesmo tempo ele vai pegar o objeto que tá no chão. Então, ele vai segurar o objeto e ao mesmo tempo vai estar segurando o arco ali. Depois, simplesmente, você vai pular, apertar B e pause bem rápido durante o pulo mesmo do Link. Feito isso, você vai desequipar o seu escudo, né, e sair do menu. E ao sair do menu, você mira com o arco novamente, que o Link vai estar como se estivesse usando o item que ele pegou de escudo. Ele vai ficar grudado no braço dele, vai fazer uma confusão no jogo e vai fazer o Link usar um item que não deveria como escudo. Então, pra isso, você precisa ter um arco e flecha, um escudo e um objeto qualquer que você possa pegar. Apenas essas três coisas que é muito fácil de você conseguir, você não precisa procurar inimigos nem nada. Depois, você só precisa de uma plataforma que o Link faça meio que aquela animação de subida, que ele simplesmente vai ser lançado no ar e vai sair voando. Simples assim, é isso que vai acontecer, né, e basicamente você pode voar pra onde você quiser. É possível controlar o Link de uma forma um pouco tranquila, as curvas são um pouco mais demoradas pra você fazer. Então, é importante que você saiba a direção já que você tá indo. Mas o fato é que isso é muito bom, porque além de você não ficar caindo, você tem muita velocidade. Ao você ficar andando pra um lado ou pro outro, né, com o Link, ele simplesmente vai pegar mais velocidade que o comum. E cruzar o mapa muito mais rápido que qualquer BTB, mané. Pois é, esse é o novo agora chamado BLS Slide, ou Sky Slide, né. Que é um bug agora, o glitchzão do Ocarina of Time, que você pode simplesmente voar pelos céus em uma velocidade muito rápida e basicamente infinita. Né, claro que isso aqui também tem alguns pontos negativos. Na verdade, o maior ponto negativo mesmo dele é a altura. Você não consegue controlar a altura, ir pra cima ou pra baixo. Você apenas consegue numa direção e fazer curvas bem longas, bem alongadas. Então, pra você conseguir voar muito alto, vai ser necessário você subir em locais muito altos, né. Ou montanhas muito altas que tenham algum toco de árvore, alguma coisa que o Link consiga fazer. Tipo uma animaçãozinha de subida e sair varado no ar, tá. Então você vai precisar desse tipo de coisa pra fazer. Só que querendo ou não, ele é muito mais efetivo que o último ali que você simplesmente saltava no ar. Aqui você voa muito rápido, você vai basicamente pra onde você quiser. Se você quiser, você pode cruzar basicamente o mapa todo. E cara, quais são os impactos aqui? Ele vai impactar muito mais nas speedruns mais longas. Como as speedruns de você fazer todas as quests do jogo, por exemplo. Ou a speedrun de você fazer todas as dungeons, por exemplo. Que isso aqui vai fazer você chegar nos pontos específicos que você precisa muito rápido, meu amigo. Como ele é novo, ainda não vimos práticas. Aí ainda vai ser otimizado, vão criar rotas pra eles. Obviamente, mas isso aqui se vê como muito prático. E pode mudar basicamente muito as speedruns, principalmente mais longas do jogo. Até do que a N%. Eu não sei se isso vai impactar muito na N%. Mas o fato é que nas speedruns mais longas, isso aqui vai ser muito útil, cara. Anotem, vai ser louco. A gente tá vendo aplicações e rotas pra usar isso aqui. Como ficar da melhor forma pra sair voando com o Link nos céus, mano. E assim, cara. Existem várias aplicabilidades pra isso aí. Né? Uma delas é você ir pras dungeons mais rápida. Eles têm trechos do jogo que você conseguir fazer isso. Vai te ajudar muito. Existem quests do jogo, por exemplo. Que isso aqui é uma mão na roda. Existe ali uma quest que você precisa fazer na speedruns de todas as quests, por exemplo. Que é você pegar aquela carta zona lá e levar ela pelo rio, né? E é chata pra caramba. Ela demora essa quest. E como essa carta é um item que você pode segurar. Você simplesmente pode fazer isso daí. Sair voando na direção correta e cair na água ali. E simplesmente finalizar a quest, tipo, em minutos a menos, né? Essa quest às vezes demora 5 minutos, por exemplo, pra você fazer. E em um minuto você termina ela. Então, é realmente muito game changer. Isso aqui muda muito ali a forma como as speedruns de Zelda serão feitas agora em Breath of the Wild pra sempre, né? Enfim, esse bugzão aí foi descoberto por um cara que ele é caçador de bugs em jogos do Zelda já. Que é o Legend of Link. Ele que descobriu isso aí. A galera começou a testar, fazer vários testes com vários tipos de coisa. Carregando pedra, carregando um monte de coisa. Mas o cara aí descobriu basicamente, né? Mudou, mudou. E Zelda é assim, né? Os caras fazem muita speedrun, muita gente caçando esses negócios. E uma hora os caras vão achar, velho. Ocarina of Time não escapou dessa. Breath of the Wild não vai escapar também, né? Ele já tinha vários desses bugszão aí. E agora esse daí é mais um aí pra conta que vai mudar o jogo. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo, um grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no Popô. É nóis. E fui.